E sobre esse assunto a gente conversa agora ao vivo aqui com o superintendente de políticas educacionais da Secretaria Estadual de Educação Hélio Dahrer que está aqui com a gente Tudo bem Hélio? Muito obrigado pela presença Muito obrigado Ginês, equipe e aos ouvintes pela oportunidade de falar um pouquinho do nosso início do ano letivo Isso, início do ano letivo, os alunos voltando Vamos começar então pela questão dos professores, que segundo a Federação dos Trabalhadores ainda não estão todos ajustados para começar efetivamente o ano O que a Secretaria fala sobre esse assunto? Então, o que está ocorrendo? A Secretaria já lançou ontem à noite inclusive a terceira chamada dos professores convocados foi feito até por uma ação da própria FETEMES a necessidade de um processo seletivo algo que é muito novo até para a Secretaria de Educação, até então havia processo seletivo e concurso para servidor efetivo Em decorrência dessa ação houve a necessidade então da Secretaria organizar um processo seletivo para professores convocados A prova aconteceu na primeira semana de janeiro, você tem todo o trâmite natural desde a questão da correção, você tem a questão dos recursos, foi publicada na semana passada a primeira lista, a segunda lista no início dessa semana e ontem a terceira lista Essa semana todas as escolas já estarão com seus professores devidamente lotados Agora, esse atraso que a FETEMES afirma que pode ter em relação à composição Essa questão de professores alocação, a preparação para a volta às aulas já não deveria ter sido feito antes? O que ocorre, Inês? É bom lembrar que o servidor efetivo ele se lota na primeira semana de fevereiro Você não tem como lotar um servidor convocado antes do efetivo O efetivo ele se apresenta, ele trocou de escola ele retornou de uma licença médica Então é impossível a Secretaria de Educação lotar um servidor convocado antes que aquele efetivo que tem o direito da escolha da vaga seja ele efetivamente lotado Então, naturalmente, o processo de lotação do convocado vem depois do efetivo E a lotação do convocado acontece na primeira semana de fevereiro Então não teria como a Secretaria anteceder o processo do convocado porque o efetivo tem o direito de escolher as suas vagas E esse processo sempre aconteceu e deve acontecer na primeira semana de fevereiro, que é quando o efetivo retorna das férias Agora falando sobre a estrutura das escolas As escolas de Mato Grosso do Sul já estão preparadas para receber os alunos? Tem alguma escola que está sendo realizada alguma reforma? Ainda vai ser concluída? Então, nós temos um quadro bem diverso das estruturas das nossas escolas A grande maioria das escolas estão preparadas e prontas Nós temos escolas em fase de conclusão de reforma Nesse caso, escolas que a chuva atrasa alguma coisa você atrasa utiliza, por exemplo um segundo calendário que é o caso da Escola Manuel Bonifácio no sul da cidade que começa no dia 2 de março As aulas por conta da entrega dessa reforma É o mesmo caso da Escola Capilé em Dourados que também atrasou e começa um calendário mas não há prejuízo para o ano letivo do estudante Então, o Estado quando ele altera o início do ano letivo ele só altera já com o calendário pronto porque eu tenho que garantir o direito do estudante dos 200 dias letivos Então, temos escolas a grande maioria já está concluindo Quando a obra avança o Estado normalmente ele aluga um outro espaço para a escola poder funcionar que é o caso do Vespasiano Martins que está em reforma e o Estado alugou o prédio do antigo Ateneu além da Dom Aquino para que os alunos possam estudar normalmente esse ano e retornem para a escola o ano que vem com um prédio novo Mesmo com esses atrasos nas obras o senhor disse que não deve haver prejuízo para os alunos Mesmo com atraso não há prejuízo? Não há prejuízo porque o que ocorre, Gineice? Quando há o atraso por necessidade de entrega de obra há um outro calendário porque o que a gente tem que garantir o tempo letivo para o estudante São 200 dias São 200 dias no mínimo a gente atua com 205 no Estado a gente até fica acima do previsto em lei Esses dias todos são repostos ao longo do ano ou num sábado ou numa outra emenda que teria a gente suspende a emenda para o estudante lembrando que a gente tem que pensar sempre no estudante então o estudante tem garantido todos os eventos Seria um calendário paralelo especificamente para essa situação Todo ano existe Vou até recordar um ano salvo o engano ano passado das pontes no interior que por causa da chuva caiu muita ponte e o Estado acaba por conta do transporte tendo que alterar esse calendário é natural o Estado sempre trabalha com outro calendário justamente para essas situações Em relação às escolas cívico-militares Mato Grosso do Sul foi um dos Estados que aderiram à proposta do Governo Federal e as aulas vão ter início só no dia 2 de março Exato Quais são as informações que vocês têm em relação ao modelo dessa escola aqui no Estado? Vamos lá O Estado aderiu na modalidade 2 desse programa O que é isso? Tem duas modalidades A modalidade 1 é quando o Governo Federal entra com o militar do Exército, da Marinha ou da Aeronáutica A modalidade 2 é quando o Estado entra com o militar no caso da Polícia Militar ou o Corpo de Bombeiros e ele recebe o recurso do Governo Federal Nós aderimos na modalidade 2 temos duas escolas a Escola Professor Tito na região norte de Campo Grande ali no Anast que é com o Corpo de Bombeiros e a Escola Marçal que fica no Los Angeles em parceria com a Polícia Militar Ambas as escolas começam no dia 2 porque há necessidade de uma formação específica para o professor diferente de uma escola comum Da mesma maneira o militar que vai atuar na escola também precisa passar para uma formação da equipe da educação para ele entender o procedimento de trabalho dentro de uma escola É um formato novo esse Como que a gente pode tentar entender um pouquinho mais do que se tem a gente conhece a escola no sistema militar e conhece a escola no sistema tradicional Seria uma forma vamos dizer assim híbrida Como que a gente pode entender qual vai ser a dinâmica para esses alunos O que é importante salientar nesse modelo de escola cívico-militar a gerência a mantenedora é a própria Secretaria de Educação diferente por exemplo de outros estados em que o colégio militar fora o colégio do próprio exército a mantenedora é a segurança pública então você tem o colégio de Tiradentes que é da Polícia Militar o colégio de Dom Pedro que é do Corpo de Bombeiros no Mato Grosso do Sul essas escolas a mantenedora é a Secretaria de Educação o diretor é da Secretaria de Educação o diretor adjunto é da Secretaria de Educação e todos os professores que atuam nas disciplinas da formação geral básica que é o que está previsto na base nacional comum curricular são professores comuns da própria rede estadual o que ocorre é que no regimento da escola no que trata da questão do comportamento da postura e aquele rito de hino aquela coisa mais voltada para o civismo é que é incorporada ao projeto pedagógico da escola fora isso toda a questão da parte pedagógica ela é conduzida normalmente por isso de fato é um hibridismo entre o que é uma escola comum e uma escola e um colégio militar aproveitando Hélio vamos citar aqui o exemplo de um colégio bastante tradicional de Campo Grande que é o Hércules Maimone que deixou de ser uma escola tradicional vamos dizer assim e virou um centro de educação profissional o que muda para os alunos que já estavam lá o que ocorre Gineza ali Campo Grande tem uma demanda de cursos de educação profissional há um bom tempo hoje nós temos em torno de 4.100 alunos na educação profissional só em Campo Grande e Campo Grande tem apenas dois centros pequenos nós temos o CPF que funciona inclusive próximo do Hércules e o Vidal Roma que funciona na Moreninha são centros pequenos para a necessidade de Campo Grande tanto é que a gente acaba tendo que utilizar escolas tradicionais para a oferta da educação profissional Campo Grande precisava encontrar um espaço em que a gente possa implementar um centro de educação profissional em condições de receber primeiro estudantes da cidade toda em um prédio grande e adequado o Hércules Maimone ele reúne todas essas situações ele é uma escola que já oferece inclusive cursos técnicos é uma escola que tem uma estrutura física muito boa e está localizado está muito bem localizado em frente ao terminal então eu consigo deslocar estudantes de toda a cidade para além disso a proximidade dele com o CPF que é o outro centro de educação profissional que já tem uma equipagem na área de cursos de cozinha de robótica de enfermagem me facilita oferecer outros cursos no Hércules e ali ficar meio que uma região de excelência na área de educação profissional então uma escola complementa a outra na oferta então o Hércules eu consigo ampliar o quadro de oferta de cursos técnicos e deixar aqueles que são mais específicos que o CPF atende sem ocorrer nenhum tipo de alteração para além disso é bom salientar que enquanto centro de educação profissional o Estado pode buscar outros recursos que uma escola tradicional não prevê já existem recursos tanto do Ministério da Tecnologia quanto do Ministério da Educação previstos exclusivamente para centro de educação profissional então quando você torna ele um centro de educação profissional o Estado consegue então buscar recursos nessa área para os alunos muda alguma coisa os que já estavam matriculados no Hércules não muda nada os estudantes que estão lá vão permanecer o Hércules trabalha com oitavo nono e o ensino médio não há impossibilidade nenhuma da gente oferecer e continuar oferecendo para esses estudantes inclusive a gente discute muito a ideia de oitavo e nono começar já a imaginar para quem quer ir para o ensino técnico porque não já tem uma introdução disso no final do ensino fundamental o ensino médio vai continuar sendo ofertado normalmente então lá a reforma do ensino médio possibilita você oferecer o ensino médio comum que a gente chama de formação geral básica atrelado à educação profissional que até então funcionava separado você fazia o ensino médio e com o comitante você fazia um curso técnico agora a gente pode fazer em conjunto parte da carga horária do ensino médio dele é feito na educação profissional se o estudante não quiser mesmo assim ele consegue terminar o ensino médio dele normalmente nessa escola Uela a gente sabe que existem muitas realidades diferentes no estado se comparado Campo Grande Dourados e outras cidades também do interior hoje falando um pouquinho do kit uniforme ou kit de material esses equipamentos vamos dizer assim vão chegar para todos qual que é a política de distribuição as pessoas que estão mais no interior na faixa de fronteira vão receber esses materiais para começar já no início do ano está começando hoje não sei se já foi entregue ou não ou qual que é o cronograma disso vamos lá Campo Grande normalmente é o primeiro município para receber pela questão de logística a entrega ela é sempre feita em Campo Grande então a Campo Grande a gente já está praticamente concluído tanto a entrega do kit quanto a do uniforme esse ano são duas camisetas para os estudantes e os uniformes já estão praticamente concluídos no interior já iniciou a entrega a organização o entregador nunca entrega toda a compra ao mesmo tempo as carretas vão chegando chegam aqui no centro de distribuição a gente vai disparando para o interior a secretaria está organizada para isso a questão logística para a distribuição às vezes você tem demora um pouco para chegar mais distante mas chega a gente está se organizando ninguém vai ficar sem qual que é a previsão a gente tem até a primeira semana de março para atingir a maior parte das nossas escolas acontece às vezes com chuva algum impedimento na entrega de algum outro município mas nas áreas de fácil acesso a gente consegue chegar com mais rapidez às vezes a entrega não chega por exemplo em escolas indígenas em escolas do campo em escolas ribeirinhas temos escola que fica a 36 horas de barco para chegar então demora um pouquinho mais para chegar nesses locais é natural até pelo difícil acesso a elas nós conversamos aqui com Hélio Dacher superintendente de políticas educacionais da secretaria estadual de educação sobre voltas aulas estrutura das escolas e convocação de professores Hélio muito obrigado pelas informações aqui no CBN Eu que agradeço a oportunidade Obrigado CBN Campo Grande Oferecimento Unimed Campo Grande Cuidar de você Esse é o plano E Centro Universitário Unigran Capital Somos os melhores Somos Unigran Somos unigran Eном que seja